Não foi nada Pênalti mal marcado pela arbitragem De novo o Lancia Na nossa lupa Ela bate na mão do Fernando Não tem como arrancar o braço Só as interpretações da arbitragem É incrível Eu acho que tem que mudar Bateu na mão é pênalti Bateu na mão Como foi agora, braço colado não é pênalti Então as interpretações Você realmente não sabe, é uma loucura isso Cada um marca o que quer E a regra realmente nesse caso não é clara Olha aí o Fernando, tá ali lamentando a marcação E quem pegou a bola pra cobrança é o Gilberto O Thales ficou até olhando O que eu fiz, achou que tinha sido falta de ataque O Gilberto pegou Ainda não balançou a rede com a camisa do Vasco Né Marcos Carvalho Ainda não, estreou Estranhou contra o Fluminense Passou em branco No último jogo contra o Bangu também não fez E agora vamos ver aí Olha, o Guinha Azul falou pro Gilberto Vai bater mesmo Vai, tem coragem, meu garoto E o Gilberto falou Deixa comigo E o Gilberto vai lá pra bater Pode marcar o primeiro dele com a camisa do Vasco Lembrando que o goleiro tá com um dia inspirado O Preto tá demais hoje Preto versus Gilberto Pode pintar o primeiro do jogo O gol que daria, né Liderança pro Vasco No campeonato carioca Gilberto Vai autorizar o juizão Autorizado Gilberto pode balançar a rede Correu pra bola Gilberto O perna à direita bateu Gol Do Vasco Gilberto de pênalti E bateu bem Tirando o goleiro da foto Finalzinho de jogo O Vasco faz um a zero no bom sucesso E o Gilberto assina Assina Gilberto Que o gol é seu Um para o Vasco Zero bom sucesso O pênalti não aconteceu A galera